O homem que diz Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de o saia traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinha de amor Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Que não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo, amor Amigo, senhor Sarabá Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de o sonho não vai Que muito vai se arrepender Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se tu é Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se tu é Vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Vai dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Amar Obrigado.